Olá pessoal. Oi Geraldo. Olá, olá, olá. Oi Dani. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao nosso Papo Vivescências. O que é aí, Geraldo? O que é que tu nos conta? Eu, na verdade, né, sobre o jogo da vida, o Marra Lila, né, eu tomei conhecimento muito recentemente, né, eu nem, nunca tinha ouvido falar, né, então é uma oportunidade para nós esclarecermos esse tema, realmente ele é muito profundo, né, e nos afeta bastante. Então, nos conta mais ou menos como é que começou essa experiência e o que que o jogo nos traz o nosso conhecimento? Ok. Esse jogo, a gente descobriu esse jogo faz um ano, mais ou menos. Aí começamos a fazer experiência, testar e percebemos que ele tem um potencial imenso. Mas tem que, vamos fazer uma introdução. O Marra Lila é uma, essas duas palavras são palavras indianas, Marra significa grande e Lila significa jogo, grande jogo. E é um jogo muito antigo. A gente sabe que a Índia, ela é famosa por desenvolver jogos que marcaram a humanidade. Talvez um dos jogos mais famosos é o xadrez. Também é um jogo milenar e ele foi criado com um objetivo bem, 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 bem terreno, né. É um jogo que buscava resolver disputas sem, sem derramamento de sangue. Então, senhores poderosos que disputavam alguma coisa, disputavam no jogo e não na, na, na espada. E mesmo que hoje é um jogo completamente conhecido no mundo inteiro, tem campeonatos, tem um ranking e o Marra Lila também, ele teve origem na Índia, mas o Marra Lila tem um propósito diferente. Se nós compararmos os dois, são dois jogos de tabuleiro e o xadrez, ele tem 64 casas, é oito linhas por oito colunas. O Marra Lila tem nove, oito linhas por nove colunas, então tem uma coluna a mais, são apenas oito casas a mais. E vejam o oito, então a diferença entre o tabuleiro de xadrez e o Marra Lila é oito. Então o oito, ele nos remete a, segundo a numerologia, o número de Saturno, que é o tempo. Então é, é, tem um significado muito profundo, quer dizer, nós localizarmos tudo dentro de uma linha de tempo. E essa linha de tempo, ela localiza o que? A nossa vida. Então o Marra Lila é o jogo, podemos dizer, é o jogo da vida, é o jogo do conhecimento, e por isso que ele chama, é o grande jogo. E é um jogo que nos ajuda a nos localizar onde estamos nessa jornada. deixa eu mostrar pra vocês o tabuleiro. Aí a Vivi explica a origem desse tabuleiro aqui. Como vocês podem ver, esse tabuleiro tem nove, nove colunas, de um a nove, e está dividido em oito níveis. Então ele, ele é o o tabuleiro que foi desenvolvido para o, para combinar com o Vivescências. Então a gente falou com uma pessoa que ela é uma criadora de é, muito iluminada. Então ela foi buscar, ela, ela compreende a filosofia, compreende o que a gente quer e, e ela aprofunda, ela se pluga no, no trabalho de uma forma, assim, muito mágica. Então ela desenvolveu esse tabuleiro para, para combinar com as, com, com as essências do Vivescências, que é o que a gente tem, tem trabalhado já há algum tempo. Então, usando, usando o jogo e formando, criando fórmulas de essência específica para aquela pessoa, para ela superar aquele desafio que o jogo está trazendo, que na verdade é um desafio que ela tem na vida dela. Então, gente, esse, esse jogo, ele, a gente tem que se reciclar totalmente, porque não é um jogo como aqueles jogos de tabuleiro que a gente jogou a vida inteira, que tem o objetivo de vencer, de ser uma competição. Não. Esse jogo, ele, tem o único propósito de nos situar aonde a gente está na jornada, na jornada na vida, na nossa vida. e às vezes as pessoas me perguntam, mas esse jogo é para quê? É para responder questões financeiras, relacionamentos? E a resposta é a seguinte, ela ajuda a responder qualquer coisa, tanto nos planos sutis, espiritual, nos situar como nós estamos na jornada espiritual, como também nas questões mentais, de estudos, emocionais, relacionamentos e também concreto, físico, como a gente administra, como a gente lida com a matéria, os elementos materiais. Então, ele é muito amplo, na verdade, é tudo como a vida é tudo. E é uma coisa interessante que a pessoa que está jogando ou o grupo de pessoas que está jogando, eles estão envolvidos desvendando o seu caminho, cada um desvendando o seu naquele grupo de pessoas. Mas, qualquer um que estiver naquele momento envolvido com aquele jogo, inclusive, o terapeuta ou a pessoa que está facilitando o jogo, ela também está recebendo as mensagens. Então, é muito interessante porque, às vezes, a gente está jogando com alguma pessoa, está facilitando aquele caminho da pessoa e, daqui a pouco, parece, nossa, mas, essa carta, essa casa está falando direto para mim. Então, é muito mágico a gente perceber isso, a gente entender que, se a gente está trilhando, está caminhando naquele momento, a gente também está ali aprendendo. eu vou mostrar novamente o tabuleiro que tem algumas coisas interessantes para serem comentadas. Eu vou aproveitar, então, e vou te fazer uma outra pergunta. Como é que se dá a conexão com esse campo energético? O jogador e o jogo. Então, inicialmente, esse jogo, vocês podem olhar aqui embaixo, tem uma sequência de 1 a 9 e que sobe e aí a sequência vai de 10 a 18 no outro lado e ela vai indo tipo em zigue-zague. Então, essas 72 casas representam as lições a serem aprendidas na vida, nessa encarnação. se vocês olharem a coluna central, ela está com a representação dos sete chakras, mas vejam, nós vamos subindo dimensão por dimensão até a casa 59, onde tem o chakra coronário, mas ainda existe toda uma linha superior, que na realidade é o plano divino. e nessa nesse tabuleiro vocês observam que tem serpentes e espadas. Esse jogo ele ele chegou no ocidente faz mais ou menos uns 150 anos na Inglaterra e foi divulgado muito naquela época como sendo o jogo das serpentes e espadas e e e era usado como jogo de salão um jogo de tabuleiro, mas com o passar do tempo ele caiu no esquecimento e por que que ele surgiu justo agora? Agora a gente tem uma teoria. Nós estamos vivendo uma transição e é isso que a gente tem se dedicado nos últimos anos. É a grande transição, a transição da era de peixes para aquário. todos nós vivemos com aquela história a era de aquário está chegando. Já chegou gente, já chegou, mas a era de aquário não conseguiu se instalar porque o ser humano ainda está apegado aos sistemas, os usos, os costumes de peixes. Então é aquela história, a era de peixe chegou, a área de aquário chegou, mas nós não soltamos a energia de peixe que está dentro de nós. É como se a gente mergulhasse e ficasse um ar pariu nos pulmões e de maneira que a gente não solta, a gente precisa soltar aquela energia velha, porque aquela energia não vigora mais hoje. então isso é algo assim muito muito importante a gente ter em mente. Ou já houve a transição, nós já estamos na área de aquário, mas o ser humano não permitiu que a energia de aquário entrasse. E por isso que a gente olha ao nosso redor nos últimos anos e a gente vê caos, o caos instalado em todas as áreas, em todos os lados. e esse caos existe porque o ser humano não abraçou, não permitiu se conectar com a nova energia. Então, esse tema tenha nos absorvido, a Vivian, eu e o Geraldo, nos últimos anos, porque nós precisamos fazer a transição. Enquanto não tiver um número crítico de seres humanos que tenham abraçado a nova era, nós vamos continuar nesse caos. e o número crítico é um milésimo. Então, é 0,0001% da população mundial. No momento que elas tiverem abraçado a energia de aquário, o caos vai acabar e nós vamos começar a vivenciar um período maravilhoso. então, isso tem nos ocupado muito nossa pesquisa, nosso estudo nos últimos tempos. E o mal, ele chegou ao nosso conhecimento justamente quando a gente estava nessa busca e a gente percebeu no momento que nós começamos a fazer testes, jogar o jogo, que esse jogo nos ajuda a nos situar aonde nós estamos nessa transição. se nós estamos totalmente presos ainda na energia de peixes, se nós estamos cruzando, é como se a gente estivesse cruzando um rio. Nós estamos no meio do rio ou nós já chegamos na outra margem e já abraçamos a nova era? E isso tem nos ocupado muito porque realmente a gente quer ajudar a humanidade a chegar nessa nova era o quanto antes porque com isso termina-se esse período de caos que nós estamos vivendo. Então, à medida que nós fomos estudando o jogo, a gente percebeu esse jogo é um mapa que nos coloca no sítio onde estamos e também nos ajuda a encontrar a direção para a gente chegar lá. Não importa se a gente está jogando para resolver um problema financeiro ou se a gente está jogando buscando trabalhar questões de relacionamento de trabalho não importa ele vai nos situar claro vai responder o que nós estamos buscando mas ao mesmo tempo vai nos situar onde nós estamos e vocês viram no tabuleiro tem serpentes e tem espadas esses dois elementos eles vêm da tradição da Índia as espadas representam o nosso Dharma e as serpentes o nosso Karma mas gente não vê então as pessoas assim não gostam das serpentes começam a jogar porque o que que acontece se a pessoa está jogando e cai numa casa onde tem a cabeça de uma serpente ela tem que descer até onde está a cauda da serpente então vê se a pessoa está aqui 55 quase no final do jogo se caiu aqui tem que voltar lá para a casa 3 e começar tudo de novo por outro lado se a pessoa está por exemplo aqui na casa 27 onde tem uma empunhadura da espada a pessoa é lançada para casa 41 então as espadas são atalhos na nossa subida e as serpentes são convites para a gente rever a nossa trajetória porque alguma lição muito importante não foi aprendida e então assim eu acho assim as serpentes realmente elas estão nos ajudando a não perder a encarnação porque se a gente não não aprender as lições que nós nos comprometemos a aprender na próxima a gente vem com a mesma o mesmo tema a ser estudado então as serpentes elas são uma benção porque nos dão uma visão clara daquilo que ainda não foi compreendido então tanto Dharma quanto Karma são fundamentais nessa nossa jornada a gente deu esse curso no mês passado na Espanha e a gente acompanhou o jogo de grupos ou de pessoas individuais e os resultados foram assim foram foram fabulosos e que provocaram assim grandes transformações porque no momento que a gente toma consciência de alguma coisa isso nos lança adiante na jornada e às vezes a tomada de consciência ocorre durante o jogo às vezes a tomada de consciência ocorre ao longo das semanas que vem adiante e aí nós começamos a perceber que esse jogo nos abre portas para utilizar outros elementos que nos ajudam na tomada de consciência então um dos elementos são as essências florais cada casa vibra na energia de uma essência floral então nós temos 72 essências são as essências vega que elas foram criadas para esse jogo embora a gente não soubesse e pela medida que a pessoa vai jogando conforme as casas que ela vai caindo vai se construindo uma fórmula de florais para a pessoa receber no final do jogo e tomar por um período que a gente sugere pelo menos 45 dias e isso para aqueles que realmente estão buscando esse processo de crescimento e transformação o resultado é muito evidente e muito rápido a Vivi tem histórias aí para contar do que aconteceu a gente já tem jogado aqui no Brasil mas na Espanha foi impressionante porque a gente fez um trabalho intensivo e os resultados incríveis sempre surpreende a gente de resultados de um dia para o outro da pessoa chegar no dia seguinte olha eu sou outra pessoa e eu quero falar e quero dar o testemunho e na minha experiência a primeira vez que eu joguei assim para para experimentar num processo meu foi muito interessante perceber a mudança a partir do momento da jogada eu fiquei assim uns 15 dias como se eu estivesse em tratamento assim alguma coisa juntando sonhando com aquele tema então o jogo ele dá um pontapé inicial num processo de tomada de consciência muito interessante é claro que a gente tem várias ferramentas na hora que está jogando então a gente lê um material que ajuda a pessoa a se identificar com aquele processo e a descobrir a pessoa está dentro do seu processo e a pessoa leva um tema de casa seja para trabalhar com o seu corpo seja tomando essências florais então para ajudar a que venha todos os seus processos e nós tivemos resultados fantásticos de depoimentos assim pessoas que a gente não esperava a pessoa ter um chegou num a gente usa umas cartas também nos processos e nós jogamos com uma família e que a família então tinha um tema que estava trabalhando em conjunto e aí a moça a filha filha mais velha tem um filho uns 25 anos e ela tirou uma carta que era a carta do tu lembra Carlos qual era era o guerreiro não era do amante o amante e aí assim ela disse gente vocês querem ver aí ela tirou a camiseta assim a blusa e mostrou ela tinha aquela imagem tatuada nas costas então era um processo importante para ela e assim é é muito gratificante porque as 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 percepções que as pessoas têm são muito profundas e a mudança acontece também a mudança interior o descobrimento de e a superação daquilo que está trancando as pessoas no caminho né esse curso esse esse jogo ele tira véus a gente tem uma autoimagem que raramente é a realidade e ao longo do curso desse jogo ele vai tirando os véus e vai nos colocando frente a frente com quem realmente somos nesse aspecto o jogo não é muito delicado ele mostra assim sem anestesia a situação e assim muita gente fica chocada muita gente não gosta do que está ouvindo muita gente sai no final do jogo brava com a gente mas por quê? porque assim são as experiências são as lições são os desafios que a gente vai passando ao longo da vida e tem temas que devem ser trabalhados como apego autoimagem os nossos medos o orgulho inveja ciúmes e às vezes a pessoa que pensa que já está muito elevada que já está com o pé na iluminação chega lá e a serpente manda lá para casa do ciúmes e a pessoa tem impacto nisso mas eu não sou ciumenta ou eu não sou uma pessoa orgulhosa mas e na realidade a pessoa não é mas se a gente é levado para confrontar um estado emocional como esse que a gente ainda não conseguiu elaborar 100% aquele tema então na realidade é um presente para nós termos a possibilidade de dizer poxa esse tema ainda faltou alguma coisa aprender e com o momento que a gente começa a meditar a prestar atenção a dizer ah realmente eu pensei que tinha superado mas de vez em quando isso ainda acontece então são lições fundamentais para que a gente realmente siga adiante mas volto a dizer ninguém gosta de pegar uma serpente na casa 55 e ser jogada na 3 as pessoas não gostam mas tem um para mim assim um tema interessante do jogo é a vaidade e uma das coisas que a gente leu sobre a vaidade nos diversos materiais do jogo que a gente estudou foi que a vaidade é um é uma característica é um sentimento que afeta pessoas até as portas da iluminação então as vezes a gente está lá realmente as portas da iluminação mas tem um ganchinho que pode estragar tudo né e isso é a beleza desse jogo quer dizer ela vai mostrar quais são os ganchinhos que a gente ainda tem que tirar para dar o passo mais para cima né é gente veja bem a gente está aqui num campo de provações numa escola de aprendizado então temos muito que aprender e vejo no caso de do Buda ele poderia ter alcançado a iluminação uma encarnação antes e ele perdeu aquela encarnação ter que voltar uma vez mais para alcançar a iluminação e se vocês pensarem é porque assim ele era um monge ele estava cruzando uma região assim de mata e ele encontrou uma tigresa com dois filhotes e todos assim morrendo de fome então ele por compaixão ele se ofereceu para ser devorado por aquela tigresa e alimentou os filhotes para salvá-los então a gente vê poxa isso é uma atitude muito nobre mas ele perdeu a encarnação porque tudo pode ser feito por compaixão menos sacrificar sacrificar a própria vida porque a vida é uma dádiva divina e a gente não pode em hipótese alguma sacrificá-la então ele poderia buscar alguma outra solução mas ele vivenciando o tema compaixão ele extrapolou e não percebeu que deveria ter buscado outra então se isso foi vaidade não sei não interessa mas na realidade alguma coisa faltava no aprendizado ele teve que voltar uma encarnação a mais para isso então esse eu digo esse jogo nos ajuda a salvar algumas encarnações de ter que voltar para percorrer exatamente as mesmas lições que a gente tinha percorrido na anterior a gente notou também que muitas ferramentas utilizadas nas terapias vibracionais hoje são não somente compatíveis mas elas enriquecem o jogo então nós começamos fazendo a compatibilidade entre as essências florais e o jogo então no final do jogo a pessoa tem uma fórmula das lições fundamentais a ser apresentada nesse momento e essas essencialmente vão ajudar a pessoa a elaborar melhor as lições mas a gente percebeu que nós podemos utilizar também outros elementos então nós estamos também fazendo uma combinação dos elementos da arte do Jin Shin com uma ferramenta pós-jogo para a pessoa também se trabalhar ao longo do período de elaboração do ensinamento do jogo a gente também agregou os elementos da meditação então praticar o jogo ele deve ser feito para ser melhor aproveitado num estado de meditativo então a gente antes de fazer o jogo a gente tem uma preparação tem um trabalho meditativo a pessoa tem que se se assessorar com seu guia espiritual eu superior mestre interno não importa o nome que a pessoa utilize ou anjo anjo protetor mas quando a pessoa inicia o jogo ela ela tem essa capacidade de convidar um guia para para orientá-la ao longo dessa jornada e aí esse guia ele vai vai salientar um arquétipo então durante esse jogo e no período de elaboração pós-jogo que é duas três dois três meses aquele arquétipo vai estar muito presente na nossa vida então são são ferramentas que enriquecem o trabalho e facilitam a absorção da informação e digo mais isso não está encerrado no que nós estamos estudando cada um conforme os seus interesses seus estudos podem enriquecer da sua maneira podem personalizar esse trabalho essa jornada e nessa nós fizemos uma viagem mês passado e nessa viagem fomos guiados porque não estava na programação para um local de alta energia de cura e nesse local a gente acabou criando uma essência e era a essência que faltava para completar o trabalho para esse jogo essa essência na realidade é uma essência de preparação ela se prepara para o jogo e a função dessa essência é a gente trabalhar trabalhar o seu sistema de crenças porque as nossas crenças são âncoras são correntes que nos aprisionam no lugar que nós estamos então nós precisamos soltar essas correntes para nos mover ao longo do jogo e isso também é importante para o tema principal que é a nossa dedicação nos últimos anos que é ajudar a consciência humana ajudar o espírito humano cruzar do da era de peixes para a era de aquários e para isso nós temos que romper com essas correntes criadas pelo nosso sistema de crenças gente o novo está diante de nós a nova era está diante de nós ela já está aqui já está nos rodeando mas nós não podemos ver o mundo com os olhos que nós víamos na era de peixes nós temos que ver o mundo com os olhos de uma criança que está descobrindo tudo porque na realidade o novo nos rodeia e a maneira como o mundo está funcionando a partir de agora é outra então nós precisamos nos surpreender e não pensar não tudo isso aí eu já sei não não sabe gente garanto para vocês se vocês pensam que conhecem as coisas vocês estão perdidos porque a nova era nos pede uma reciclagem completa daquilo que a gente sabe daquilo que a gente sente e a gente tem que soltar ideias pré-concebidas Vivian fala um pouquinho dessa essência que completou o jogo e na realidade a essência que nos prepara para o jogo ela vem antes do jogo essa essência foi um presente que a gente recebeu de seres bastante elevados e bastante comprometidos com a cura do ser humano e basicamente o que ela faz ela dissolve os ganchos de traumas e crenças que nos mantêm que nos mantêm aferrados ao passado e então jogando o jogo e usando essa essência a gente mais facilmente supera aqueles aqueles traumas ou crenças que nos mantêm atados a uma situação que não não nos ajuda não nos ajuda no nosso caminho de crescimento né então ela foi ela ela nos foi oferecida foi um presente oferecido nesse nesse lugar na Grécia que é que é um é um local que está sendo dedicado ou foi dedicado a cura por muitos mil anos a cura integral do ser humano espírito mente onde se se praticavam terapias que que hoje em dia se sabe o valor como é o teatro como os banhos como o próprio uso das flores como indutoras de de harmonia e e nesse lugar então a gente a gente nem não foi lá pra pra isso e a gente recebeu esse presente né porque é a hora é a hora da gente das pessoas despertarem é a hora de terminar esse caos que a gente vive então é a hora da gente acelerar esses processos né e e essa essa essência nos dá essa possibilidade né eu eu já passei aqui um spray e como a gente tá a gente tá ligado no no campo quântico o que a vibração harmônica que acontece aqui ao meu redor ela vai se espalhar por todo o planeta e principalmente pra gente que tá tratando desse assunto que tá conversando desse tema e que tá percebendo a vibração né então é uma oportunidade da gente permitir que essas âncoras sejam dissolvidas e que a gente possa sair mais leve né entrar na entrar de fato na nova era mais leve né não gente nós estamos programando um uma imersão de três dias pra apresentar o jogo e trabalhar tanto a preparação para o jogo então é um trabalho meditativo uma avaliação do do momento que a gente tá vivendo e como a gente digamos assim nos mover num período que parece um período que tá nos prendendo um período caótico mas assim se vem o tsunami a gente tem que aproveitar essa onda e surfar nela e não nos deixar afogar por ela então nessa vivência nós vamos vivenciar o trabalho meditativo que nos ajuda a conectar com o jogo pra realmente tirar o máximo de proveito do jogo e e vamos estudar o jogo em todos os seus níveis nós vamos inclusive durante esses dias fazer experimentação do jogo e no final todos vão receber o jogo nós estamos preparando o a nossa versão vive essências do jogo então todos vão sair com o kit do jogo para utilizar consigo mesmo com as pessoas queridas com amigos com outras pessoas porque ele só pode ajudar então nós estaremos multiplicando algo que veio para ajudar o ser humano nesse momento de transição então são três dias de muito trabalho das nove às dezoito e nós vamos vai ser um trabalho vivencial não é só passagem de informação mas realmente viver essas informações para realmente nos qualificar para que a gente possa também facilitar esse jogo para outras pessoas que estão nessa busca se você 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 dentro do que o clima permitir mas a ideia a gente está bastante na natureza também fazer essa conexão com a natureza é o local é um santuário da natureza então acho que todos vão desfrutar muito disso se você se tiver você estiver interessados vocês falem com o Geraldo ele que está cuidando dessa parte eu vou passar os dados para o Geraldo para vocês só um pouquinho está aqui então vocês podem entrar em contato com o Geraldo por whatsapp e ele ele passa todas as informações do dessa vivência esse curso de imersão do Mahalila que vai ser nos dias 21 a 23 de julho e assim não é só o encontro de informação são três dias de transformação interna são três dias que nós vamos tirar as lentes da era de peixes para conseguir enxergar o novo conseguir perceber aquários e abraçar essa nova energia que está nos sendo oferecida então eu gostaria de abrir agora para a gente fazer um bate-papo se vocês quiserem perguntar ou se vocês já conhecem o jogo e querem compartilhar alguma coisa são todos bem-vindos mais um detalhe nós temos espaço para hospedar cinco pessoas podem ficar aqui no local que vai acontecer o curso e aí além de cinco pessoas aí vai ter que ficar indo e vindo todos os dias como uma vivência como uma imersão vocês são convidados a vivenciar e que ficarem aqui no sítio com a gente esses cinco dias e e as pessoas mas quem quiser ficar em casa e ir e vir todo dia também tem essa opção então esse esse é o é o projeto para os dias 21 a 23 mas gente se vocês eu gostaria que vocês participassem compartilhassem vocês já sabem do jogo ou trazerem as perguntas então vocês para para liberar o microfone é só apertar na barra de espaço ou levantar a mão que a gente libera por aqui o microfone e tem duas maneiras de levantar a mão uma é analógica e a outra é digital assim ó fiquem à vontade eu sei que algumas pessoas aqui já experimentaram não é Teca abri meu microfone então fizemos uma imersão no início de fevereiro final de janeiro início de fevereiro então lá era era ginshin ginshin o tema nosso na verdade era a dança dos elementos mas então fizemos de repente o Carlos apareceu com um jogo que ninguém conhecia nada a respeito e bom vamos jogar de noite vamos jogar de noite gente do céu eu sei que eu acho que eu e a Janete fomos não eu e a Suzana fomos as duas primeiras eu acho então assim foi terrível a primeira primeiro momento foi terrível porque começa a disparar vai indo naquela espada a espada te joga pra cima quando tá na última jogada tu volta praticamente a infância né desce tudo e aí tu meu Deus do céu e aí até aquele espírito de competitividade da gente até aquilo eu acho que ele entra na dança que isso né na frente de todo mundo tu caiu uma queda em queda livre assim né tá sai indignada né mas sabendo que aquela indignação não tinha obviamente não tinha fundamento isso pelo menos essa consciência existe né e no outro dia no outro dia mas é óbvio o que aconteceu no tabuleiro aconteceu de verdade há poucos meses atrás na minha vida né foi a o anjo caiu tava andando achando parecia que tava direitinho e aí teve uma queda né por essas questões bem como o cara tava falando da questão de de âncora e de que a gente não quer desistir de alguma coisa né mas assim então eu quero contar pra vocês que por enquanto eu tava dizendo que foi fiquei indignada eu tava em Floriano eu voltei pra Florianópolis e eu tava louca pra vir pra Porto Alegre queria voltar ainda faltavam cinco dias pra eu voltar não eu quero voltar porque eu quero agir aí me ataquei de áreas que é o meu signo me atacou e disse é agora eu cheguei em Porto Alegre não levou dois dias pras atitudes saírem né e a libertação daquele assunto aconteceu quero contar pro Carlos e pra Vivian que que aconteceu foi uma coisa incrível aí tu quando eu penso eu chego eu fico rindo sozinha assim sabe porque quantas vezes a gente quer fazer uma coisa né e protela né protela mesmo sendo do signo de Ares né tem outras coisas que influenciam e vai protelando protelando daqui a pouco acontece um jogo que tu não sabe da onde saiu né agora a gente já sabe porque aí e vira um jogo vira um jogo literalmente né e e assim tendo certeza que foi ali que as coisas aconteceram isso que eu fiquei muito grata com isso e uma experiência incrível absurda é casos como esse até que a gente testemunhou muito assim pessoas que vinham empurrando com a parriga questões de armas depois do jogo foi assim uma semana e começaram a colocar coisa em andamento então eu acho maravilhoso porque a nossa vida é algo muito precioso e o tempo é algo precioso então a gente às vezes fica se amarrando fica adiando e às vezes nunca resolve e sempre e sempre que esse tipo de coisa acaba causando um sofrimento aqui um sofrimento ali por mais que a pessoa consiga até trabalhar o efeito um pouco né mas a causa tá ali né ali e a gente vai fingindo que não não existe mas então gente a experiência é uma coisa fortíssima é é sagrada mesmo assim bom eu tenho uma outra questão que eu já vou fazer agora precisa terminar às 18 horas porque por exemplo quem não vai ficar pra sair não sei fico imaginando se terminasse às 17 tem alguma possibilidade de ter menos não porque o último horário é mais pra assim uma avaliação do dia um bate-papo então não vai ter perdas pelo menos do conteúdo tá bem agradecida mas uma coisa que concorda o jogo não é gentil ele mostra o que tem que ver doa o que doeu e foi meio que geral assim a maioria teve pessoas que já que se saíram melhor que já talvez já tivessem resolvido mais essas coisas né mas cutucou demais meu Deus do céu que legal obrigada por compartilhar Teca o comentário em relação ao que a Teca nos colocou compartilhou conosco nós sempre teremos obstáculos em nossa vida né e o importante disso é superarmos obstáculos né e também que quando nós nos curamos nós curamos aqueles que estão ao nosso redor também por ressonância então esses insights que nós temos em nossa jornada eles são muito importantes e foi como a Teca falou às vezes a gente deixa de lado um tema porque não quer enfrentar ele né eu sou o oposto da é da Teca eu sou Libra né então eu tenho que olhar sempre o outro lado ariano né de fazer mais coisas eu estou com ele quase resolvido eu sou bastante ativo mas assim o mais importante é a gente descobrir qual é o próximo desafio sempre teremos desafio e isso é é motivador também deve ser como como uma mola para nós expandirmos crescermos e assim e e dessa forma nós estamos ajudando a humanidade com certeza né estamos crescendo e ajudando é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar com todos é e mesmo as pessoas que estão buscando e estão estão no seu caminho às vezes dá às vezes tranca alguma coisa às vezes que a pessoa não consegue enxergar né e essa é uma ferramenta fantástica para justamente o que qualquer o que estiver trancando ela facilita que a pessoa supere né então ninguém eu acho que hein Carlos alguém passou assim neutro pelo acho que não não me lembro de ninguém que tenha não aconteceu nada não mesmo aqueles que saíram bravos do jogo no momento que tiveram tempo para refletir produziram movimentos porque na realidade isso vida é movimento e em função a esse esse caos que nós estamos vivendo principalmente assim mais mais visivelmente nos últimos três quatro anos desde 2020 para cá a gente está vivendo o caos e a gente está muitas pessoas estão em compasso de espera esperando para ver o que vai acontecer esperando para que as coisas melhorem esperando para que as coisas voltem ao normal gente uma notícia para vocês o normal conhecido não vai voltar nós temos que aprender a criar a construir um novo normal então se souber de alguém que ainda está esperando as coisas voltarem ao normal dei essa notícia Janete algo a declarar? Muitas coisas a declarar Carlos aqui é que a Janete fez o jogo também eu fiz o jogo em fevereiro eu estava lá com um grupo onde a gente estava trabalhando autoconhecimento num grupo com a arte do Gentim e aí o Carlos nos apresentou o jogo Ele é Vivian mas assim ouvindo tudo que vocês estão falando eu não estou acompanhando vocês desde o início da live eu não consegui entrar antes mas eu ouvi o que a Teca comentou e com certeza a gente sai de um jogo desses com muita coisa para rever para refletir inclusive eu li várias vezes no período pós o jogo os temas que saíram para eu olhar com mais carinho mais cuidado sabe que nem diz a Teca alguns se saíram melhor outros não eu não vi ninguém ter se saído melhor ali porque todo mundo como a Vivian falou todos nós temos questões para olhar para trabalhar e aquelas questões que muitas vezes a gente já vem trabalhando há muito tempo ali no jogo mostra de novo ó ainda tem que trabalhar isso aqui né e o floral me ajudou muito também eu vim tomando a gente já saiu do 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 jogo com o floral preparado tomando tomei ele durante todo o período fiz a auto aplicação da arte do Genshin que foi sugerida também né dentro do que a gente trabalhou a outra coisa que eu achei muito interessante foi que a gente estava é num num grupo interessante que naquele mesmo dia no mesmo horário os participantes do jogo como saíram questões parecidas né a gente acabou ficando em grupos o grande grupo foi dividido em grupos menores né e como como as questões se repetiam e como era interessante a gente também assistir o que estava saindo para os outros a gente estava ali acompanhando e e refletindo também sobre porque quando a gente está num grupo né é tudo que é dito tudo que é trabalhado para cada um é tem uma partezinha da gente que está ali junto também que precisa ser vista precisa ser olhada né os três meses depois desse jogo eu não tinha conseguido ainda perceber né aonde que estava a questão mas olha o movimento que ele traz que a vida me trouxe duas pessoas onde eu fui buscar um tratamento e elas vieram com essas questões repetidas questões ali do jogo né então aí eu consegui abrir um pouquinho mais a caixinha olhar mais diretamente entender o que que o jogo estava querendo me dizer onde é que era é é muito interessante é muito interessante e eu sei que assim como tudo está em evolução tudo está mudando como o Carlos falou eu sei que esse jogo também está mudando está em evolução e a minha vontade é muito grande de participar desse próximo grupo aí né porque a gente sempre vai ter questões e a gente vai aprofundando né Carlos cada vez mais e a gente tem essas ferramentas de apoio que que nos auxiliam muito então ao mesmo tempo que tem certas coisas que no autoconhecimento a gente busca e é difícil de lidar mas também vem algumas coisas ali que apaziguam o nosso coração que nos mostram ó tu está no caminho certo ó tu tem um apoio sutil tu tem um apoio né do mundo superior que está ali te dando um amparo para esse teu caminho para essa tua jornada então a gente consegue ver todos os lados também né não só não só aquelas questões de desafios mas também o que está bom a gente consegue ver né eu acho que a gente precisa olhar esses dois lados aí muito legal e muito e parabéns por esse trabalho de vocês aí e eu sei que vai evoluir cada vez mais né Danete muito legal que tu falou na parte positiva do as mensagens positivas que realmente são muitas mensagens positivas mas o que que a gente foca a gente foca na cobra que nos tirou lá do andar 55 da casa 55 para 8 né ou para 3 então assim tem muitas mensagens legais e a gente a gente recomenda que as pessoas voltem a ler porque tem vários textos né e as vezes naqueles textos é um é uma palavra que desencadeia todo o nosso dar-se conta né então mas é muito legal Janete porque é bem isso a gente tem que olhar os dois lados e as vezes uma coisa que é o nosso grande desafio é a gente só foca ali mas todas as outras coisas boas que que apareceram ali que que nos dá um um carinho assim um colinho um um aconchego né a gente não isso aí o importante é é a cobra que nos tirou lá de cima legal obrigado pelo Vivian Vivian mas tu sabe que pra mim as coisas boas estavam ok ótimo maravilhoso mas mais maravilhoso foi o o recado que eu recebi e ter tido consciência do que era e ter uma ação então cortar um problema vamos dizer assim cortar pela raiz a coisa e conseguir fazer isso tanto tempo sem sabe com maior fluidez não teve sabe então isso pra mim foi a parte melhor de uma certa forma esse é o objetivo que é é a cura né mas a gente também se esquece de olhar a parte as mensagens é a gente em geral se cobra e se critica né mas a gente tem que olhar porque nós somos os dois lados né então é muito importante e eu acho que esse esse jogo é isso que me surpreendeu e e me encantou é que esse jogo ele faz qualquer clique lá dentro da gente que ele facilita a gente aí nesse caminho e quando a gente jogou lá em fevereiro a gente não tinha essa ainda essa essência que tem o objetivo de dissolver esses ganchos né então agora a gente tem mais uma ferramenta pra nos ajudar né tem tem pessoas que não sabem que esse jogo pode ser jogado em grupo assim como individualmente normalmente da de forma terapêutica as pessoas preferem fazer o jogo individual até pra não se expor né mas às vezes fazer com um grupo de pessoas afins pode ser como assim uma família o casal e os filhos ou só o casal assim como pessoas que tem interesse comum sócios de uma empresa pessoas que estão trabalhando num projeto então tem elementos em comum é interessante jogar juntos porque de repente as mensagens que vêm pra outra pessoa e a gente tá ali escutando todas as mensagens servem pra nós também então se torna bastante enriquecedora essa essa possibilidade o que mais gente mais alguma pergunta mais algum alguma colocação ou se nada mais nada nenhuma questão mais então gente obrigado pela participação aqui por estarem aqui com a gente uma alegria vê-los a todos e esperamos ter clarificado porque pra muitas pessoas esse jogo é uma coisa totalmente desconhecida então esperamos poder trazer um pouco de luz sobre o Mahalila pra todos e esse vídeo a gente vai colocar vai disponibilizar lá no meu canal no YouTube canal Carlos Guterres e vocês podem rever ou compartilhar com outras pessoas e se vocês observarem ou assistirem lá no YouTube não se esqueçam de deixar um like que isso ajuda a divulgar mais o o trabalho e vocês podem também compartilhar com outras pessoas obrigado a todos fiquem bem obrigada fiquem bem boa noite uma boa noite logo pra todos que vão participar fiquem bem muito bom ver essas carinhas então até a próxima gente tchau tchau tchau